O Acre foi representado no Seminário Nacional para o Fortalecimento e a Consolidação dos Empreendimentos Solidários. O encontro em Brasília foi altamente positivo porque as cooperativas acrianas vivenciaram nesse momento experiências inovadoras em diversos setores da economia do Estado. O seminário organizado pela Unissol Brasil, Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, reuniu mais de 100 pessoas entre dirigentes da entidade nacional, líderes de empreendimentos, representantes do governo federal e de parceiros institucionais. Três líderes de empreendimentos acrianos participaram dos debates. Durante dois dias foram discutidas estratégias e ações da Unissol para os próximos anos, houve conversas para a organização do Congresso da Entidade, a ser realizado em 2012, foi promovido o diálogo com lideranças estaduais, além do debate em torno do papel da entidade no cenário da política nacional e da economia solidária. O Acre teve participação destacada, segundo o presidente da Unissol Brasil. A importância da Unissol no Acre, no Brasil, é que possa fazer esse diálogo com os empreendimentos, debatendo na base com seus vários setores de representatividade dentro da Unissol e que possamos juntos sempre fazer a partir do diálogo na base, recebendo a demanda dos empreendimentos, os empreendimentos, essa base da própria Unissol. Então, com isso, a gente vai conseguir tirar algumas estratégias ou várias estratégias que venham a fortalecer esses empreendimentos. O deputado, Talmaturgo Lima, que dedica parte do mandato à economia solidária, enfatizou a participação do Acre e prestigiou o encerramento do encontro. Nós viemos aqui para fazer uma visita e prestigiar o Seminário Nacional da Unissol, dos empreendimentos solidários. E a importância da Unissol hoje no Brasil, ela tem sido patente. E a Unissol também tem uma parceria com empreendimentos no estado do Acre. E brevemente nós estamos recebendo a Unissol na cidade de Rio Branco para fazer um seminário. O presidente da Copermat da Transacriana, José Augusto, disse que as cooperativas acrianas, nas mais diversas áreas, vivenciam uma experiência muito importante ao participar de um Seminário Nacional dessa natureza. A importância dos empreendimentos, de poder participar de um seminário a nível nacional, o Seminário da Unissol, para nós lá da Copermat e da Transacriana, é um prazer e é uma troca de experiência.